Olá pessoal, bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul nessa última semana, que foi essa grande tragédia que já tá conhecida mundialmente. Então, primeiramente eu queria agradecer, tá, a todas as minhas leitoras, seguidoras, amigas virtuais, que entrarem em contato comigo, preocupados, achando que tinha acontecido alguma coisa, porque muitas vezes vocês não sabem em qual cidade eu moro aqui do Rio Grande do Sul, eu moro em Maral, então eu tive bastante, bastante, bastante mensagens, principalmente no Facebook, deu mais de 30 inbox, então eu fiquei feliz por lembrarem de mim, mas eu fiquei triste ao mesmo tempo por, sabe, dizer que, que sim, o negócio aconteceu de verdade. É um negócio muito triste, pra quem não, é difícil alguém que não saiba do que aconteceu, a boate quis, e na cidade de Santa Maria pegou fogo, e foi por causa de... As pessoas vão dizer que eu tô achando um culpado, que nessas horas não existem culpados, mas assim, a gente aqui em Maral perdeu, perdeu uma pessoa muito querida aqui da cidade, então, a gente perdeu a Stephanie Posse, ela é filha da Rose, e a Rose ela tem mercado aqui, então eu acho que é um dos primeiros mercados que a Maral teve, então assim, eu tenho 22 anos, e desde que eu me conheço por gente, a minha avó, minha mãe sempre compraram no Posse, então assim, eu era pequenininha, eu lembro que a Stephanie era pequenininha também, ela sempre estava no mercado, sabe, então ela é de uma família tradicional aqui da nossa cidade, e ela foi uma das vítimas, ela e o namorado dela, infelizmente eles estavam dentro da boate e não conseguiram sair a tempo, então a gente ficou todo mundo muito triste, o prefeito da nossa cidade decretou 3 dias de luto oficial aqui em Maral, e no Rio Grande do Sul, foi 7 dias de luto, então assim, por mais que a gente esteja de luto, que prefeito, que governador, que tudo tenha dado luto, isso nunca vai chegar aos pés do sofrimento das pessoas, assim, a minha cidade aqui, ela fica bem longe de Santa Maria, dá acho que uns 250 quilômetros, eu não sei mais ou menos isso, e aqui, sabe, essa semana assim, todo mundo pra baixo, todo mundo triste, sabe, porque querendo ou não, aqui assim, lá em Santa Maria é uma cidade de universitários, lá então tem a faculdade, então assim, basicamente de todas as cidades tu vai ter alguém que tu conhece, que está estudando lá, ou que da tua cidade que estuda lá, sabe, e nós gaúchos assim, a gente é muito, como é que eu vou dizer, a gente é muito unidos, assim, querendo ou não, a gente é muito unido, bom, então aconteceu isso aí, que nem eu estava falando de culpados, né, eu assim, ó, querendo ou não, a boate, ela não tinha uma infraestrutura decente, né, ela não tinha sinalização mostrando saídas, o material dela era um material muito prejudicial à saúde, né, então eu não vou, eu não consigo lembrar qual espuma que é, policarboneto, alguma coisa assim, eu sei que a fumaça daquilo lá, tipo, é coisa de segundos pra você cair no chão, sabe, que foi o que na verdade aconteceu depois que o fogo atingiu o teto, né, foi isso, e responsabilidade da banda, é claro, a banda tem muita culpa, porque sinalizador, sabe, essas coisas não é coisa que tu leva pra um palco ou pra um lugar fechado, né, vamos e voltamos, então, eu acho assim, que teve muitos culpados, os seguranças, sabe, é verdade, eu já escutei várias pessoas, assim, vários jeitos de você contar a história, mas todos falaram que no primeiro momento, os seguranças estavam barrando, porque acharam que era briga, porque acharam que era briga lá dentro, todo mundo começou a gritar e tal, como todo mundo estava falando, o problema do Brasil é que nessas horas você vê que a sua vida não vale merda nenhuma, que dinheiro é mais importante do que 236, 240 vidas, é complicado, né, fora as que estão no hospital, ainda tinha 80 pessoas no hospital, em casos graves, com queimaduras de terceiro grau pelo corpo inteiro. E daí nessa hora que eu começo a pensar, sabe, de tanta tragédia, sabe, tanta tristeza envolvendo o nosso estado aqui, porque o estado inteiro ficou de luto, né, gente, e a gente tem que vivenciar piadas, sabe, piadinhas, tipo, da onde que as pessoas tiram tanta cara de pau, sabe, cadê o coração dessas malditas pessoas, sabe, como no Twitter, como no Twitter que eu vi a pessoa dizendo, ah, que gaúcho não gostava de churrasco, ó, que em Santa Maria tinha um monte. Uma banda, até uma banda, que até já veio tocar aqui na cidade, postou no Twitter deles que estava pensando em abrir uma churrascaria, abrir uma churrascaria em Santa Maria. Do Rio Grande do Norte, falando mal, do Rio Grande do Sul, sabe, dizendo bem feito, esse tipo de coisa, cara, vocês não pararam pra pensar que é quase 300 famílias, 300 famílias, sabe, 300 famílias afundadas na tristeza, sendo que teve famílias que perdeu mais de uma pessoa, que perdeu irmãos, que mãe perderam filhas, entende, olha, tem tanta história trágica e linda ao mesmo tempo que aconteceu no dia dessa festa, aí eu começo a pensar e tipo, aí me vem o negócio do ser gaúcho, sabe, do orgulho que eu tenho de ser gaúcha. É mais ou menos nessas horas que me dá um puta orgulho, porque assim, ó, não é desprezando o resto do Brasil, mas todo mundo tem um pouco de inveja do gaúcho, porque se não tivesse inveja, não faziam chacota na televisão, falando que o gaúcho é gay, que o gaúcho é isso, que o gaúcho é aquilo, se é tudo inveja, porque nós sozinhos não conseguiríamos manter o Brasil, porque a maior mão de obra sai do Rio Grande do Sul, e isso não tem como negar. Então assim, a nossa solidariedade, sabe, por mais que não tivesse o que fazer, que não foi catástrofe, tipo, de precisar de mantimentos, mas falando com pessoas que foram para a gente, lá, amigos que estavam lá, eles mesmos afirmavam que assim, ó, a solidariedade do povo, assim, ó, é uma coisa surreal aqui no Rio Grande do Sul. Lá, eles não precisavam de muita coisa, mas tipo assim, uma hora eles precisaram de soro fisiológico e gás pra limpar, e tipo, deu cinco minutos, tava chegando um caminhãozinho assim, cheio, sabe, com fardos e fardos de soro fisiológico. Então, a água em bombona pras pessoas que estavam no centro esportivo, que foi onde teve o reconhecimento dos corpos. Ah, gente, sabe, então assim, eu tenho muito orgulho de ser gaúcha, sabe, eu tenho muito orgulho de bater, assim, a mão no peito e dizer que eu sou gaúcha. Não sei se eu sei cantar direito o hino do Brasil, mas o hino do Rio Grande do Sul eu sei de cá, barraba, decore o salteado. Eu acho que não existe um povo que lute tanto, que tenha uma história tão bonita e que se orgulhe tanto do seu país, né, do seu estado, na verdade, como o Rio Grande do Sul, porque pra nós, é que nem eu falei, pra nós isso aqui é um país, pra nós o Sul aqui é um negócio, assim, de louco. Pra terminar o vídeo aqui, eu queria fazer uma observação. Eu não sei se vocês chegaram a ver o banner de divulgação da festa. Pode ser uma coisa escrota, pode ser uma coisa que não tem anexo, mas eu, com o meu olhar, assim, superintendente, quando eu olhei aquilo lá, eu já vi tudo. Eu, em cada pontinho que tinha aquele banner, eu já vi tudo, sabe. Pode ser da cabeça, claro, porque agora ainda é muito cedo, sabe, pra tu tirar alguma conclusão ou analisar alguma coisa. Mas o banner de divulgação da festa, depois vocês procurem, ou eu vou deixar linkado aqui embaixo. Então, o banner tinha uma caveira nos pick-ups, né, no aparelhagem de DJ, e atrás da caveira, um monte de caveiras pegando fogo, sabe, como se fossem o público pegando fogo. E essa pessoa que tá do lado, que tirou a foto com o banner, é a pessoa que provocou o fogo na Kiss. Então, sabe, eu, assim, ó, que nem eu falei, eu sou católica, eu sou um pouco espírita também, eu leio bastante. E, sei lá, quando eu olhei isso aí, a única coisa que eu consegui pensar era o quê? Meu, eles já fizeram um banner desse tipo, ou que tipo de festa que eles queriam. Assim, ó, que nem eu tava tentando explicar pra uma amiga minha, tipo, se eu fosse banda de rock, que tem a caveira como um símbolo mundial, aí é outro padrão, né, aí é outro padrão. Se fosse um metal, um punk rock, sabe, não teria problema. ó, mas fandango, música gaúcha, não, música gaúcha não. Gente, eu nunca vi na vida, eu nunca vi na vida, sabe, uma banda gaúcha usar a caveira pegando fogo, fogos e tudo mais como banner de divulgação. Então, tipo assim, se tu for analisar, olha o tipo do banner que eles fizeram, sabe, o que eles estavam plantando, era isso que eles estavam plantando. Tipo, é tu brincar muito com aquela morte, sabe, sei lá, não que tipo, ai, tinha que ter no banner um jardim e passarinhos. Não, não é isso, só que, meu, eles já tem um banner daquele jeito, tipo, sabe, aí no meio do show, eles acendem fogos. Tipo, já pensou se aquilo lá estoura na mão de um? Ou vai pro público, estoura no público? Não sei, não sei. É que nem o ditado diz que quem brinca com fogo não é na cama, né? Ai, gente, então assim, o que eu posso dizer, eu só fiz esse vídeo mesmo pra contar um pouquinho como que a gente tá se sentindo, tá? Ontem teve a passeata em homenagem às vítimas aqui na cidade, fui eu, meu namorado e o meu amigo. Então, a gente percorreu ali um pouco do centro e depois a gente foi na igreja rezar. Então, a gente parou na frente da igreja, todo mundo cedeu as mãos. Eu não sei quantas pessoas tinham, mas eu calculo que deveria ter umas 200 pessoas. De repente, até mais de 200, porque tinha bastante gente. Então, foi bem bacana, sabe? É um jeito, assim, de tu mostrar respeito, sabe? Porque, por mais que você não tenha amigos, que felizmente não estavam nesse local, reza, sabe? Manda luz, manda paz. Eu acho que cada um tem que fazer um pouquinho, sabe? Porque tá muito triste, de verdade. Quem mora em Santa Maria fala que a cidade literalmente morreu. O prefeito cancelou tudo, cancelou o carnaval. Cancelou tudo, sabe? Por respeito às 200 e poucas famílias. Porque, às vezes, tu não para pra pensar. Mas, daí, tu pensa assim... Nossa, gente, sabe? Tipo, às vezes morre uma pessoa e todo mundo fica perplexado. Então, tu imagina morrer quase 250 pessoas juntos, juntas, de um jeito, assim, uma tragédia que é maior impossível. Bombeiros, bombeiros. Eu vi o capitão dos bombeiros falando, porque, claro, teve duas coisas que me chamam a atenção, né? Uma delas foi que o bombeiro disse que quando... Gente, eu tô suando aqui, tá muito calor. Quando ele entrou no banheiro, que o banheiro era do lado da porta de saída. Então, muita gente se enganou achando que ali era a saída, mas era o banheiro. E quando ele entrou no banheiro, ele lembrou da época de Hitler. Que Hitler matava os judeus, assim, e deixava tudo empilhado. E quando eles entraram no banheiro, era assim que tava todo mundo. Um em cima do outro, sabe? E todo mundo empilhado. E a outra coisa que também quem falou foi um bombeiro, que ele disse que quando eles começaram a botar os corpos um do lado do outro, que os celulares não paravam de tocar, não paravam de tocar. E ele pegou a bolsa de uma menina que tava lá e ele tirou o celular da bolsa. E no celular dizia assim, mãe te ligou 104 vezes. Mas, sabe? Isso aí, nossa, olha, eu me arrepio só de pensar. Sabe, que nem eu falei, eu assim da Stephanie aqui, eu não era amiga íntima, sabe? A gente só se conversava por face, de vez em quando, na rua, quando se encontrava, no mercado. Mas não adianta, gente, é gente da tua gente, é gente da tua terra. É que nem se fosse um irmão pra ti, sabe? Que nem eu falei, nós gaúchos, assim, a gente se enxerga de uma maneira desse jeito, sabe? Uma solidariedade muito grande. Então, a gente, todo mundo se disponibilizou a ajudar do jeito que fosse. Mas, nesses casos, o que mais a gente pode fazer pelo ser humano, pelas famílias que ficaram, é rezar, né? Por mais que você seja ateu, que você seja sei lá o quê, que não acredita em vida após a morte, reze pras pessoas que estão vivas, então. Reze pras essas famílias se agarrarem em muita fé, muita luz, sabe? Que posso novamente sorrir, né? Que a tristeza vai embora logo, sabe? Que é uma coisa meio difícil, né? Uma coisa meio difícil. Se tu vai pegar... Eu vi na televisão, eu tava assistindo ao vivo o Datena, o Datena, né? E ele foi lá e entrevistou uma mãe, que daí não quis falar, e uma outra pessoa falou por ela, e disse que ela tava chorando porque a filha dela teria morrido. Que, na verdade, quem trabalhava na Kiza era a mãe. Só que no dia ela teve dor de cabeça e não foi, e mandou a filha no lugar. E a filha foi e aconteceu tudo isso. Então, sabe, é difícil tu pensar numa mãe dessas com um motivo pra sorrir de novo na vida. É muito difícil. Mas eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, sabe? Por mais que você que esteja me assistindo esteja do outro lado do mundo, ou do outro lado do país, não importa. Porque a fé, ela é grande aonde for que ela estiver. Então, gente, se eu posso falar alguma coisa pra vocês, pra ajudar as vítimas, colabore dessa maneira. Reze, mandem luz, acendam uma vela, levem uma rosa em algum lugar, sabe? E dediquem essa rosa às vítimas. Eu acho que desse jeito, eu acho que a gente ajuda muito. Muito mais do que a gente acredita tá ajudando. Então é isso aí, gente. Hoje eu só vim aqui dar meu recadinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo mensagens que vocês acreditem que seja enviado pras vítimas. Mas mentalizem que a hora que vocês estiverem mandando a mensagem, as vítimas vão receber onde é que elas estiverem. Eu acredito muito nisso, então por isso que eu tô falando pra vocês fazerem isso também, tá bom? Beijo pra todo mundo e fiquem com Deus. E o tema dessa semana foi sugerido pela linda Emanuela Souza. Muito obrigada, Zatinha, por ter participado e não deixo de deixar mais temas para os próximos vídeos. Beijos a todos! Tchau! 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 Tchau!